MÚSICA E velho Sabá Essa banda que é uma das bases do nosso heavy metal O bom e velho heavy metal nosso de cada dia Influenciou bandas pelos quatro cantos do mundo E mudou o jeito em que o rock vinha sendo feito até então A banda fecha sua formação quando o menino Ozzy entra para o front Depois de uma certa resistência do Tony Isso porque desde os tempos de Dante O Madman aprontava poucas e boas lá na quebrada dele Tá ligado? E mesmo assim a banda quase acabou logo no comecinho Porque o velho Tony foi tocar as modas lá com o Jethro Tal Mas depois ele voltou Sábia decisão Banda finalmente fechada E os caras precisavam de um nome Mas eles precisavam de uma coisa assim que impactasse E diz a lenda por aí que o nome foi influenciado por um pôster de um filme de terror Mas o nome foi utilizado primeiramente no álbum E ainda por cima para completar a coincidência do negócio O baixista dessa banda do Coven se chamava Oz Osborne Com uma grafia diferente mas com o mesmo som Quando eles lançam a primeira bolacha no mercado A capa assusta os pais de família Um fundo funesto e a imagem obscura de uma mulher na frente Levantaram várias teorias absurdas sobre a sua origem Uns diziam que era uma bruxa Outros que era o Ozzy fantasiado E ninguém chegava num consenso Mas a verdade é Que a mulher se chama Luisa Livingstone E está beirando os 70 anos hoje E se você acha que ela realmente é uma bruxa Ligada ao metalzão do capeta Você achou errado Porque ela inclusive gosta muito de música eletrônica E tem um projeto chamado Indreba Ou Indreba Não sei como é que pronuncia Mas dá uma ouvida Embora o Sabá seja sempre associado A criação do heavy metal mundo afora O batera Bill Ward tinha suas raízes lá no jazz E era influenciado por caras como Jenny Kruba e Buddy Rich E essa é uma discussão que vai longe Gera várias tretas Vários estresses por aí E aí eu te pergunto Quero saber a tua opinião Os caras criaram ou não o heavy metal? Depois dos caras lançarem quatro bolachinhas Muito boas Que carregam até os dias de hoje Clássicos do mundo do rock Jogou os ouvidos roqueiros O maravilhoso e também clássico Sabá, Blur e Sabá E pra incrementar mais a bagaça E as músicas Os caras chamaram um maluco aí Chamado Rick Wakeman Do Yes Pra tocar uns tecladão maluco lá Mas além do sucesso e sua capa cabulosa Tem uma polêmica que envolve uma cantora Cuja a carreira é obscura e desconhecida por muitos aqui A Vanusa E engana-se você Que acha que a vida dela se resume Aquela cena enfadonha Do hino nacional que virou meme Ela tocava uns rocão pesado E existe a lenda De que a música título E um dos hinos da banda Sabá, Blur e Sabá Foi um plágio de uma música dela Dá uma olhada nessa comparação aí E comenta o que vocês acham Esse papo de plágio já até deu um vídeo aqui Mas eu acabei achando umas outras coisas aí Inclusive uma do Leandro e Leonardo Que foi supostamente plagiada Pelo Dream Theater Que dá uma segunda parte Dá um segundo vídeo Se vocês apoiam Sobe a hashtag Eu apoio Quem sabe a gente não faz Mas tem que comentar aí embaixo Pra gente ter bastante comentário E eu entender que vocês querem de fato Uma parte 2 Mano, essa do Leandro e Leonardo É bizarra O Ozzy sempre deu problema Não adianta E mesmo antes do Jill entrar na bagaça Em 77 Rolou uma situação meio atípica Porque ele deixou a banda na mão E eles tiveram que substituí-lo às pressas Com o Dave Walker Do Savoy Brown E uma apresentação na TV Oficialmente mesmo O Madman deixou a banda em 79 E quem indicou o Jill pro bolso de Frontman Foi a filha do empresário da banda Dom Arden Cujo nome era Sharon Arden E aí vocês já sabem toda a história E ela acabou mudando o sobrenome dela Para Sharon Osbourne A fase Jill divide opiniões E eu ouso dizer que Assim como no Sepultura Existem as viúvas do Max Com o Sabá Tem as viúvas do Jill Ele na verdade Deu uma característica Totalmente diferente Ao Black Sabá E isso é uma coisa Que inclusive O Tony Iommi Admite em várias entrevistas Mas depois de uma treta interna Por conta de uma gravação De um disco O Jill acaba vazando A banda então Cogita chamar Nick Moore Do Samson E John Sloman Do Lone Star Mas quem pegou a vaga Foi o Ian Gillan Esse aí Eu já não sei Se tem fã da fase Na época que o Gillan Assumiu o posto da banda O Sabá tava numas De querer mudar o nome Acho que eles tavam numas De sei lá velho Apagar o passado E recomeçar tudo E até o Seven Star Era pra ser um disco solo Do Tony Iommi Só que a gravadora Caiu matando E acabou não rolando Claro Guilherme E quem assume é o Tony Martin E nessa época Até o batera Do The Clash Terry Kimmins Teve uma passagem Em uma tour europeia Em 87 Depois de acertar o time Suposta tour De aposentadoria Daí ele ficou pistola Subiu a serra Com os caras E deu linha Do negócio Daí com a saída Do baixinho O posto ficou vago Mais uma vez E quem assumiu Esse rolê todo Dessa tour De suposta aposentadoria Do Ozzy Foi o Robbie Halford Foda pra cara Já nos anos 90 O Ozzy começa o seu OzFest Onde várias bandas Do novo metal Alcançaram o sucesso O Estrelato E o Olimpo Do mainstream Em uma das apresentações Do festival O Ozzy chamou O Butler E o Iommi Pra fazer uma participação Tocando umas clássicas Do Sabá E parece que isso Reacendeu a chama Do negócio E eles então Se juntaram E gravaram um disco ao vivo Chamado Reunion Que tinha clássicos Do Sabá ao vivo Nas suas versões ao vivo E também Duas faixas De estúdio Inéditas Mas não rolaria Ainda a tão sonhada Volta O tão sonhado Retorno do Sabá Com o Ozzy no front Daí eles retornam Com o Dio No projeto Heaven and Hell Mas antes do projeto Ter este nome Eles estavam usando O nome do Black Sabá E isso deu um chabu Meus amigos Rolou um processo E os caras tiveram Que mudar o nome Pra finalmente Heaven and Hell Com a morte do Sabá Com a morte do saudoso Último show Quem é que tava lá Viu ao vivo Comenta aí embaixo Thank you for my life Thank you Thank you Fucking hell I'm fucking full of hair Tchau 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 Tchau